Amigos e amigas de Valência e da região, discutindo o futuro de Valência e da região do Piauí e do Brasil. A gente sai carregado de energia, com muita esperança, num futuro melhor para o Piauí e para o Brasil. Muito entusiasmo de trabalhar pelo Piauí. Muita energia. Para ser governador não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça. Tem que ter energia, vontade, determinação. Isso tudo a gente tem para fazer, se Deus quiser, se o povo permitir, quando chegar a hora, o melhor governo da história do Piauí. Como é que você encara essa missão de ser o candidato, o major para o candidato majorutário a concorrer à vaga de governo do Estado? Olha, a maior missão da minha vida. Vou de corpo e alma, com todo entusiasmo, com toda energia, querendo usar todos os dons, talentos que Deus me deu, todo o conhecimento técnico, a experiência e gestão, mas principalmente a sensibilidade social que se consegue abraçando, conversando com o povo para fazer o melhor governo da história do Piauí. Você andando por todo o Estado do Piauí, como é que você vê a recepção das pessoas e dos seus apoiadores? Olha, impressionante. Verdadeiras multidões, com muito carinho, muito calor humano, muita atenção para saber o que estamos propondo para o futuro de cada cidade, de cada região e do Estado do Piauí como um todo. Eu estou muito feliz, muito animado.